E aí eu comecei a refletir e me propus o seguinte problema, o que eu preciso fazer para desenvolver uma lógica que derrogue, no fundo, o princípio da identidade. Porque se as partículas, para as partículas eu não posso aplicar a igualdade, esse princípio não vale para o elétrico, por exemplo. Nóde uma coisa, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu parto dos pressupostos de Schrodinger. Eu não estou afirmando por enquanto que a metade é assim, que o elétrico satisfazia. Eu estou dizendo o que Schrodinger falou. De fato, se vocês pegarem as equações da mecânica quântica, a equação de Schrodinger e outras, e começarem a buscar as consequências do formalismo matemático, vocês vão ver uma coisa esquisita. em nenhum momento pode-se dizer que você está trabalhando com um elétrico determinado ou com uma partícula elementar determinada. Elementar quer dizer, não existe subpartícula. Não é um átomo que eu posso decompor. Partícula elementar, indecomponível, pelo menos na teórica, na parte teórica. Pois bem, eu não estou dizendo que isso seria verdadeiro. Não estou tentando expor o que Schrodinger pensava. Mas o Chita pensava, não foi só Schrodinger, outros grandes físicos, como Heisenberg, disseram a mesma coisa, que a noção de identidade não vale para as partículas elementares. Duas partículas elementares, eu não tenho nenhuma propriedade que uma possua e que outra não possua.